Povo Timor-Leste, Clementino Maia, Mário Soares, XEMEN Relaciona com a emoração, LORON Proclamação Independência Badalahat Nuluresin Rua, Movimento Transporte e Capital Dili, Minus Ituã Tuiro, observação, XEMEN e a terreno, engravamento, Movimento Transporte e a Capital Dili, LORON 28 de novembro, LARANESAN, LORON BAIBAIN Estrada Público, Xiranebe, Babain, Enfrenta, Congestionamento, Barak Makmamo Além de Né, Carictamba, Governo, Decidi, Rodi, Concentra, Comemoração e a Município Covalima Halo, Comunidade, Evalu e a Capital Dili, Laha, Sae, Bendeira, Nacional, Hanexan, Comemoração, LORON, Nacional, Selo Abrão Amaral, Juvial da Costa, XEMEN TELESPETADORES YETINA NGIDANE, STADO TIMORLESTE HILI, Município Covalima Onde Comemora, LORON Proclamação Independência Timor-Leste Unilateral Badalahat Nuluresin Rua JEMEN MOSS, preparo na perfil, HUSI Covalima Tuiro, Maitaba, Acompanha 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 Sehubungan dengan meletusnya Gunung Agung di Denpasar, Bali pada tanggal 27 November 2017 pada jam 06.15 waktu Bali Dan Bandara Igustingurah Rai dinyatakan ditutup pada tanggal 27 November 2017 pada pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah Atau waktu Indonesia, eh waktu Bali Sementara penutupan dilakukan selama 24 jam sampai jam 07.00 waktu Bali pada tanggal 28 November 2017 Dikarenakan dampak dari erupsi abu vulkanik letusan Gunung Agung yang sampai menutupin Bandara Igustingurah Rai Dan tadi malam pada tanggal 28 November 2017 sekitar pukul 01.00 bandara resmi memperpanjang Klus sampai pada tanggal 29 November 2017 pukul 07.00 Hasurus itu saung idane pasal 0 balu sehentai tristi Mabesiradiangkatak silafosala bakumpanya Sriwijaya tambah situ saung natureza Ayo idane, kita silau hausiruk belah ini Konema idane tambah, ini kan konema alam Konema alam itu puis Husi, bener banget musibali ini ambah Jogja mus Serau katanya los tambah iha jawanya mus Ya itu, serah, konema ya bahaya tengah utang, aning Amin abu abu aung serang belah, itu Tirobserba samzemen yaterinu situ saung aeroportu Iha lorong ruwa nulure singwalu pulang ne Ladung ramehane sang lorong balet Nebesem prenakonu nohoema Tantu husidili ba liur Nomos husi liur maidili Azinya lola, zuvialda costa, zemen O que acontece é a terça-feira, entreto com o Sanolores em Rua, meu dia. O que acontece é a terça-feira, entreto com o Sanolores em Rua. O que acontece é a terça-feira, entreto com o Sanolores em Rua. O que acontece é a terça-feira, entreto com o Sanolores em Rua. O que acontece é a terça-feira, entreto com o Sanolores em Rua. O que acontece é a terça-feira, entreto com o Sanolores em Rua. O que acontece é a terça-feira, entreto com o Sanolores em Rua. O que acontece é a terça-feira, entreto com o Sanolores em Rua. O que acontece é a terça-feira, entreto com o Sanolores em Rua. O que acontece é a terça-feira, entreto com o Sanolores em Rua. O que acontece é a terça-feira, entreto com o Sanolores em Rua. O que acontece é a terça-feira, entreto com o Sanolores em Rua. O que acontece é a terça-feira, entreto com o Sanolores em Rua. O que acontece é a terça-feira, entreto com o Sanolores em Rua. O que acontece é a terça-feira, entreto com o Sanolores em Rua. O que acontece é a terça-feira, entreto com o Sanolores em Rua. O que acontece é a terça-feira, entreto com o Sanolores em Rua. O que acontece é a terça-feira, entreto com o Sanolores em Rua. A manifestante Sira, o protesto e a residência do primeiro-ministro da Austrália, onde requer asilo rússia e lhe manos. Durante o protesto sobre o tratamento requer asilo, o NBDT em Iapapuá, Nova Guiné. A polícia austrália Sira consegue detenir em Lima, no uso de cortador metal, onde existe Sira em Lima. É a esperança que a menúder líder de igreja, e que ele responde realmente, de maneira fiel, de maneira que não é a sua violência, de forma pacífica, não é realmente teme que está um Sira, no halo justiça. Beleza não coragem, o que é uma Sira e a Ia, e a manos, não é protesto pacíficamente, contra a Sira e a detenção, não é a sua certeza. Polícia Papua Nova Guiné, Sira Mós, expulsa Mb Signe em Atosat, não é buca asilo, não é ocupa campo de detenção, controla a Sira Austrália, e a Ia Manus, Papua Nova Guiné. A informação com a Bema Kanek, no primeiro-ministro Austrália, Malcom Thumball, não é fato durante o protesto, não é orastou no Nilaran. Além do acampamento em Ia Manus, nós temos a nação Ia Nauru, não é localizado a Ia Pacífica, e a base política australianiana, onde interfere e requer asilo Sira, não é a viagem marítima perigosa, da margem australiana. Primeiro-ministro Líbano, Sad Al-Ariri, e entrevista exclusiva a Ida Yarteten, grupo político no militante, a Hezbollah tem que neutro, não há para intervenção e conflito Líbano. A Riri Yarteten precisa de política nebeneutro, onde ele finaliza a crise política e a Líbano. Líbano não pode resolver os problemas que não são Hezbollah, não é questão regional. Também Hezbollah tem que ir à Líbano, e a Siria, e a Iraque, e a Fata em outro outro, não é também Irã. Não é solução política regional, não é preciso fazer isso. que deve se fazer. Hezbollah tem apoio dos Irãs, e a parte do governo Líbano, onde luta o presidente Bazar Al-Assad, e a Siria no Iraque, contra militante Estado Islâmico. Monarca Golfo, Siracusa, grupo Chita, apoio grupo Houthi, e a Iêmen, no apoio militante, e a Bahrein. Mas Hezbollah nega qualquer atividade, e a Iêmen, no Bahrein. O principal patrocinador Ariri, Arábia Saudita, não devemos intervê-lo, e o conflito regional será. Ariri, resigna-se, e o outro, no novembro, levou-se postagem, e o comunicado, Arábia Saudita, mas bem-vindo a renúncia, será o que tem a aceitação. E a contínua notícia desportiva. Equipe futebol Clibur Menang, e a equipe Kelcai, o score 3 a 2, e a continuação, em Taça Futsal, como o bairro Mercado Laram. Nema contra no ataque, entre a equipa Rua, Nebehalao e a campo, o futebol Comoro, área Mercado Laram. E a joga primeira parte, a equipa Clibur, Lihusi, joga unidade, provisoriamente, lidera o score 1 a 0. Háfuei no intervalo, o Notama e a segunda parte. A equipa Rua consegue, marca o golo para malo. Maibeto árbitro, Neliane Ikus, a equipa Clibur, o Manan, joga unidade, o score 3 a 2. Mas que lá, a equipa Clibur, que é contente na FATIN, onde é tudo, ação, amizade entre a juventude, e a comora, o bairro Mercado Laram. Mas que hoje, na minha vida, a gente se sente contente, orgulho na FATIN, a cara, foi contribuir para paz, e para desenvolvimento, para a etniação ainda. A actividade, organiza o seu juventude, e a comora, o bairro Mercado Laram, a rua, e a loram, ruanulo, e sin rua, a fula novembro, no se remata, e a inicio, o fula de dezembro agora. Julito Siménez, Instituto Livio, Zémen. Juventude, como o bairro Mercado Laram, organiza a actividade de esporte, o bairro de comemorar o loram, proclamação unilateral independência, Timor-Leste, para a la hat, no lor e sin rua. Modalidade de esporte, o hirak nebe, sirahalau, macanesan, o futebol salão, no voleibol mane, nebe envolve, o se equipa, nen, hanesan, lamer, equipa dame, klibur, naif, kelikai, no equipa railakan. Além de esporte, a comissão Siramos envolve competição, discurso público, entre a juventude sirah, e a bairro, como o Mercado Laram. principalmente, a imunidade de esporte, comemorar o loram, proclamação unilateral, 28 de novembro, e, segundo, a imunidade de esporte, para a joventude e para a área de Comoros. E nós podemos identificar o talento de joventude e para a área de Comoros. Então, nós podemos fazer o público que nós temos a área de Comoros, a área de Nomembra Risco. Nós temos o objetivo de essa aventura, e nós podemos fazer tudo para a área de público, para que a gente possa fazer a área de Comoros e para a área de Comoros. A Tuhalau, a atividade INE, Sira Retan, suporta a Rússia Secretaria e Estado de Esporto. Na promoção alta competição, o montante dólar, reunida a atos e ida a Sanul Resignen. Na moça contribuição em balo, Rússia e a comunidade Sira e a área mercadularam. A atividade INE, a Rússia e a Loura, o Anul Resignrua, o Fulano Novembro, não se remata e reinicia o Fulano Dezembro agora. Julito Simenez, Tito Livio, GMM. A escola básica filial faturada comemora a Rússia e o Anul Resignrua, o Fulano Novembro, a atividade de esporto. A escola básica filial faturada comemora a Rússia e a Loura, o Anul Resignrua, a atividade de esporto. A atividade de esporto é a escola de Hanesan, Tata Berlinos, Halaikarong, Dada Tallinn, no Tata Aidila. A atividade é a comemora a Rússia e a Proclamação Independência, 28 de novembro, o Anul Resignrua, o Anul Resignrua, a Rússia e o Anul Resignrua. A minha escola de Hanesan, 2018 para 20 de maio, a minha escola de Hanesan e depois a minha escola de encontro professores, a minha escola de atividade, para a sua escola de continuação. 20 de maio, a minha escola de Hanesan, 20 de agosto, 12 de novembro, 28 de novembro, e a minha escola de atividade para a sua escola. A minha estudante faturada apresenta atividades que estão indo para a Nessan Alecaron, Dada Tali, Tata Berlindos, Tata Osan e Aidila, e comemora o 28 de novembro de Nessan, 142. A minha estudante faturada apresenta atividades que estão indo para a Nessan Alecaron e Aidila. Atividade que participa máxima, os estudantes de escola básica filial faturada. Jimmy Fernandes, Elio Gayo, GMM. Telespedores de Danemak Notícia Desportiva, e o continuo a reportagem selo. A minha estudante faturada apresenta atividades que estão indo para a Nessan Alecaron e Aidila, A minha estudante faturada apresenta atividades que estão indo para a Nessan Alecaron e Aidila. Ruanolo, Ressinen, Km². Jumalai, Maukatar, Suaino, Tilomar. Entretanto, total suco neve partence para o município Covalima, Hamuto, Cruanuro, Recensia. Recursos minerais neve em município Covalima e a Macanessan, Minanogás. Recursos naturais, Macanessan e Cameli no Aiteka. A maioria da comunidade morre se a vida agricultura não pesca. Liafuan Covalima mai usi Liafuan Covalima o Lima. Cova significa mamafatin, Lima significa número Lima ou mamafatin Lima. Mai benia significado Lolox, Maca, Luraina in Lima. Lian materna neve em município Covalima usa, Mac-Tetun Teri, Bunak no Kemak. O Raxnedodão governo implementa grande projeto Sira e a município Macanessan projeto autoestrada Rússi Suai, Patukai Tomola o total quilometro Turunolo Recin. Implementação projeito se facilita projeito Tassimane. Vimora Projeito negasta orçamento milhão atos do Recin também considerando dar mega projeito onde anaram quilometros atos da Lima no Recin Lima. Projeito Sisuai Tobiasu depois primeiro fase Rússi Suai Batukai segunda fase Rússi Batukai Batbetano terceira fase Rússi Batbetano Tonatarbora e Kuxli Rússi Natarbora Tobiasu Além de Nemos Aeroporto Internacional Nbemaka Horas Néodão Usa Onané inaugura Rússi Presidente República Francisco Gutárez Luolo e Haloron Ruanulo Fulan Junho Tinan Rihun Rua San Loura Senhito Aeroporto Né Taunaran Comandante Encefi Vidas Valentil Cairala Xenana Guzmão Aeroporto Né Rássik Né Construção Tuir Padrão Internacional No Horas Né Dodão Havia Ruhalona Operação Nye Voo Sua Idili No E Cuxi Governo Liuzi Sexto Governo Hile Município Covalima Saia Nessa Numa Naim Comemoração Louron Proclamação Independência Timor-Leste Badala Ratnulo Ressin Rua Né Sétimo Governo Continua Realiza Evento Nacional Né Iacampo Ladi Suai Covalima Começa Uzi Preparação Bahia Fátim Comemoração 28 Novembro Nebe Organiza Ruhalona Ministério Estatal Entretanto Evento Feira Nacional Ratu Rode Comemora Louron Histórico Né Governo Mostre Realiza Feira Nacional Durante Louron Rat Ruhalona Ruanulo Ressin Ratu Ruanulo Ressin Ritu Fula Novembro Iacampo Ladi Nebe Organiza Ruhalona Ministério Comércio Industrial Aniversário Da proclamação Da independência Oficialidade Viva Timor-Leste Viva Timor-Leste Viva Timor-Leste Viva Timor-Leste Tamba comunidade Município Sanulor Ressin Rua Concentra Ruto Iacapital Município Covalima Ode festeja Celebração Louron Proclamação Independência Batina Idané Adina Dio Dio Minha Discrito Sanul Ressin Rua Maito 1 Covalima 2 Amo contente também. 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 Amar contente também. Amo contente também. Amo contente também. Amo contente também. E atéjust� também. Lumpur, Singapura, no Brunei, Udang, com a temperatura máxima, Rua nulo, Ressin, Ualu, Baleteng. E está aqui para a Alemanha, Udang, com a temperatura máxima, Rua nulo, Ressin, Ualu, Baleteng. E a Perth, Caloanapu, com a temperatura Rua nulo, Ressin, Rua e a Melbourne, Lormanas, com a temperatura Rua nulo, Ressin, Uima. Presidente do Conselho e Administração, General Menezer, a moto cofuncionário Tomac, o Segrupo Médio Nacional, a tua parabéns para o povo Timor-Leste Tomac, na B.U. em comemorar a Lorma Proclamação de Independência Unilateral, Badala Hatno Lores, Singapura. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto